Nós voltamos agora para falar sobre as chuvas. Em Presidente Prudente, ela continua causando estragos na cidade. A segunda-feira foi de reflexos para os moradores. Hoje a Prefeitura teve que interditar uma das principais avenidas do município, a Coronel Marcondes, após o solo ter cedido no fim de semana. Funcionários da Secretaria de Obras tentam identificar o que provocou o problema que é comum no local. Já no Jardim Humberto Salvador, equipes da Prefeitura fizeram uma vistoria na quadra de uma escola municipal que desabou por conta da tempestade de sexta-feira à noite. O local permanece isolado e uma nova cobertura será feita em uma outra área da escola para que os alunos não sejam prejudicados.